Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e hoje vou falar um pouquinho sobre a série A Rainha Vermelha e se eu acho ou não que vale a pena ler os 5 livros da série. Primeiramente, lembrando que agora nós temos um link da Amazon, então o link de todos os livros vão estar aqui na descrição, e se você comprar pelo meu link esse ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa, você vai estar me ajudando e ajudando a canal a crescer. Aqui nós vamos ter uma fantasia distópica. Nesse mundo, ele é dividido entre prateados e vermelhos. Os prateados são literalmente pessoas que têm sangue prateado, mas o que torna elas especiais não é a cor do sangue delas, e sim o poder que elas têm. Os prateados são divididos em casas, em famílias, e cada casa tem o poder de controlar alguma coisa. Alguns controlam água, fogo, metais, e aí por diante. Nesse mundo, nós temos uma monarquia que é constituída 100% de prateados, então eles basicamente comandam tudo. Já os vermelhos é completamente o oposto. Eles vivem uma vida completamente precária, praticamente como uma forma de escravidão, porque eles trabalham muito pra ganhar muito pouco, viver praticamente na miséria. E como se tudo isso não bastasse, o destino deles também não é dos melhores, não. Isso porque esse reino tá passando por uma guerra há muito tempo, e adivinha quem é que vai lutar na guerra? Os vermelhos, óbvio. A Mary, ou Mari, é a nossa protagonista, e ela tá destinada a ir pra guerra, ela sabe que ela vai pra guerra, não vai demorar muito. Ela já tem dois irmãos que estão lá. Só que o que faz ela ficar um pouco mais tranquila com toda essa situação, é saber que duas pessoas que ela ama muito não vão pra guerra. Isso porque existe só uma forma de você não participar, não ser convocado dessa guerra, que é você tendo um emprego ou você sendo aprendiz. O que é muito difícil nessa situação toda que eles estão vivendo. A irmã dela é uma aprendiz de costureira, e o melhor amigo dela que é aprendiz de pescador. Mas o que acontece é que esse melhor amigo dela acaba perdendo esse emprego, e daí as coisas começam a virar um caos, porque ele é um pouco mais velho do que a nossa protagonista, e ela sabe que vai demorar pouquíssimos dias pra desconvocarem ele. A Mary sempre soube que ia pra guerra, então meio que ela tá preparada pra isso. Mas o melhor amigo dela não. Ele tinha um destino certo e tudo foi por água abaixo. Então a Mary acha um jeito de tirar eles dessa situação toda, que é eles fugindo. Só que pra isso eles precisam de muito dinheiro e rápido. E de uma forma bem inusitada, a nossa protagonista vai conseguir um trabalho, um emprego, lá no palácio. E aí as coisas começam a virar mesmo. Então no primeiro dia de trabalho da nossa protagonista, ela vai acabar servindo num evento muito importante. Onde cada uma das casas prateadas escolheu uma jovem, e essa jovem vai se apresentar pra família real. Porque a família real tá procurando a que vai ser a noiva do príncipe herdeiro. E eles querem que seja uma futura rainha muito poderosa, muito reverente. Então cada uma dessas jovens tá mostrando o poder que elas têm. E no meio disso tudo, a Mary vai acabar sofrendo um acidente na frente de todos os prateados, na frente das câmeras. Ela vai descobrir que ela tem um certo poder aí. E é óbvio que tudo vira um caos, porque como que uma vermelha vai ter poderes? O rei acaba obrigando ela a fingir ser uma prateada perdida. Então a Mary se vê numa situação que ela nunca se imaginou antes. Vivendo no meio da nobreza, aprendendo a se comportar com uma prateada, aprendendo a lidar com seus poderes que ela nem sabia que tinha. Esse primeiro livro, A Rainha Vermelha, é um livro bem introdutório a todo esse mundo, mas ele de forma alguma se torna chato ou cansativo só por causa disso. Aqui nós já temos um grande plot twist lá no final do livro. Olha, eu fiquei no chão as duas vezes que eu li. A segunda vez eu sabia que ia acontecer, mas mesmo assim fiquei muito atiada. Além disso, nós vamos ter intrigas políticas, conflitos de interesse, pessoas que não são exatamente aquilo que a gente imagina. Gente, isso daqui é um ninho de cascavel. E se esse primeiro aqui já é bom, os seguintes são ainda melhores do que ele. Na minha opinião, existem duas formas de você ler essa série. A primeira é você lendo como grande parte das pessoas lê. Você começa com A Rainha Vermelha, aí você pega Espada de Vidro, que é o segundo livro da série, A Prisão do Rei, que é o terceiro que eu não tenho aqui, Tempestade de Guerra, que é a conclusão da nossa série, e Trono Destruído, que é o livro de contos. Já a segunda forma de você ler esses livros é você ler em ordem cronológica. Você começa primeiro lendo um conto que se chama A Canção da Rainha. Esse conto vai estar nesse livro aqui, que é Coroa Cruel, só que não está só nesse livro aqui. Isso porque esse livro foi lançado, se eu não me engano, logo depois de Espada de Vidro. Ele tem dois contos, por isso que ele é bem curtinho. Só que agora, tipo em 2019, que lançaram Trono Destruído, e ele tem esses dois contos e todos os outros contos. Então não precisa se preocupar em procurar esse livro aqui, porque os livros desse conto estão naquele, e esse livro aqui nem é mais vendido. Então você começa lendo o primeiro conto, que é A Canção da Rainha, que se passa 17 anos antes dessa história toda. Então você lê A Rainha Vermelha, que começa realmente a história. Você lê o segundo conto, que é Cicatriges de Aço. Então você vai ler os dois livros seguintes normalmente, que é A Espada de Vidro e A Prisão do Rei. Na minha opinião, a Prisão do Rei é uma das melhores coisas assim. Então você lê o terceiro conto, que é O Mundo Que Ficou Para Trás. Esse é o conto que eu tinha menos expectativa de todos e foi o que mais me surpreendeu. Eu não esperava gostar tanto desse conto assim. Não sei, só não tinha expectativas pra ele, pra mim foi um dos melhores de todos. Então você vai ler Tempestade de Guerra, vai finalizar essa série. Relativamente finalizar essa série. Então vai ler os últimos três contos que tem naquele livro. Então os últimos três contos você lê normalmente, que são Coração de Ferro, Luz do Fogo e A Deus. Que na minha opinião é um ótimo final da série. Mas Ked, preciso ler esses contos? Na minha opinião sim, são muito necessários. Isso porque eu sei que tem muita gente que leu a série que não gostou do final de Tempestade de Guerra. Eu já aviso que eu adorei, eu achei o livro sensacional. Mas eu sei que tem muita gente que não gostou do final desse livro. Realmente não é aquele final que a gente quer, sabe? Então esses contos eles vieram pra confortar o nosso coraçãozinho. Lá sim, nós vamos ter um final realmente bem fechadinho da série. Pra gente conseguir dormir. E qual dos dois jeitos que eu acho melhor? Eu sei que o jeito de ordem cronológica parece um pouquinho confuso. Mas na minha opinião é o melhor dos dois jeitos. Eu meio que li as duas formas. E eu acho que de forma cronológica é muito melhor. Você se sente muito mais dentro da história. Principalmente porque existem histórias dentro, né? Dos livros. Então eu acho que assim fica mais redondinho na cabeça. E além de tudo isso, duas coisas que eu acho que a autora fez muito bem. A primeira é a escrita dela. A escrita dessa autora é sensacional. Inclusive, sério, é incrível a escrita dessa autora. Você começa a ler e simplesmente não quer parar. Mesmo em alguns momentos em que a história não estava tão emocionante assim, dá vontade de continuar lendo simplesmente por causa da escrita da autora. Porque é realmente muito, muito boa. Em livros de fantasia eu nunca vi uma escrita tão fluida, tão gostosa de se ler. É uma escrita... Qualquer pessoa que nunca leu nada de fantasia vai conseguir ler tranquilamente. Então, ai, essa história é muito, muito boa e a escrita é incrível. E a segunda coisa que eu acho que a autora fez muito bem foi criar personagens incríveis. Principalmente os vilões. Os vilões dessa história são maravilhosos. Nós vamos ter ao longo da série vários vilões. Entre eles, vilões que a gente aprende a odiar e amar. Alguns vilões que nós conseguimos, de certa forma, entender ao longo da história. E também tem aqueles vilões que a gente só odeia mesmo. E se depois de tudo isso que eu falei, eu ainda não convenci vocês a ler essa série. Depois de falar que nós temos intrigas políticas e romance e traições. Eu ainda não convenci vocês. Eu quero dizer que esse livro ainda tem representatividade. E um grupo rebelde chamado Guarda Escarlate. Que, ó, fecha tudo com chave de ouro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da minha opinião sobre esses livros. E que deem uma chance para eles. Porque eles realmente merecem muito. Não esqueçam do link da Amazon que tá aqui na descrição com todos esses livros maravilhosos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.